extremamente triste para o América, para a história do América e para o torcedor do América, Dilson. Boa noite, Everton. Boa noite para quem está acompanhando a turma do Bate-Bola. É realmente um dia muito triste para o torcedor do América, o América de luto, o falecimento de Jair Bala, 79 anos, ele que estava com um AVC, então sofreu um AVC, né? Aí ficou internado um tempo e o Jair Bala veio a falecer na tarde desta terça-feira, o Jair Bala. Mestre Jair Bala, né? Quem pôde conviver com o Jair Bala? Quem pôde conversar com o Jair Bala? Uma pessoa de um coração enorme. Duas passagens pelo América, 64 e 65, 70, 71, 144 jogos como jogador, 78 gols. Marcou o gol de títulos, foi artilheira em duas passagens pelo América e um detalhe interessante, né? O Jair Bala substituiu o Pelé no jogo histórico do milésimo gol do Pelé no Maracanã e aí o Jair Bala substituiu o Pelé naquela oportunidade de jogo em 1969. Então, é uma perda muito grande o América de luto nesta terça-feira. E a gente pode acompanhar na live também, se tiver, o momento em que os jogadores do América eles receberam a informação através do técnico Wagner Mancini do momento que... do falecimento do Jair Bala. O Juninho até puxou uma oração ali pro mestre Jair Bala. Então, várias fotos quem está acompanhando na live. Então, um dia muito triste. O Jair Bala também, ele como treinador do América, o terceiro maior treinador do América, 232 jogos. Jair Bala, que foi campeão no Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 67, que era o Robertão e foi campeão também pelo Londrina Taça de Prata em 1980. Mas agora a gente vai chamar uma fala do presidente do Conselho de Administração do América, Alencar da Silveira Júnior, falando sobre aí a morte do Jair Bala. É com muito pesar que nós recebemos a partida do nosso amigo Jair Bala. Jair Bala foi um jogador, foi um incentivador, foi um amigo do América. E como americano, como presidente do América, eu acho que nós estamos hoje muito tristes. Torcida americana está triste. Jair Bala foi, sem dúvida nenhuma, o exemplo de jogador. Jair Bala foi inspiração de vários atletas que ali passaram. Jair Bala é um nome inesquecível para o futebol brasileiro, para nós, torcedores americanos. Como presidente do América, eu só tenho que deixar o meu pesar e acolher toda a família e mostrar, acima de tudo, que Jair Bala ainda vai estar vivo no coração de cada torcedor americano. Está aí, então, o presidente do Conselho de Administração do América, Alencar da Silveira Júnior. E tem várias matérias no site da Itatiaia, itatiaia.com.br, falando de toda a trajetória do Jair Bala no América e pelos clubes que ele passou. Vale a pena conferir um trabalho muito legal aí do Léo Gimenez, falando toda essa história do Jair Bala, Everton Guimarães. Muito bem, obrigado, Adilson. Só lembrando que...